A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Lu, me explica o que está acontecendo Então, é um brunch para comemorar As vitrines das maravilhosas Amigas, clientes, parceiras Então, esse ambiente agora é o da Elaine Carvalho Super lindo E a gente está super feliz lá de Você ter feito uma coisa tão bonita Tão maravilhosa Você está falando que essa é a parte que a Elaine fez Mas é o seguinte Você está meio complicado A sua vida, eu queria te informar Porque, acho que vai ser desfeito em pouco tempo E ela vai ter que voltar a fazer outra Porque isso aqui vai ser tudo vendido muito rápido Vai ser rapidinho, né? Está muito bonito Sinto o lamento te informar Não vai durar nada A não ser que você fale Isso aqui não está à venda, entendeu? E aí, como vai fazer? Aí a gente faz de novo, né? Nossa, que bom Muita outra Vamos especializando nisso O objeto é que não falta A gente faz Viu, vocês estão prestes a ir para a semana de Milão É design, como que chama lá? É, a gente fala feira de Milão Feira de Milão Feira Móvel É o maior evento, acho que, do mundo Nesse segmento A gente volta, assim, abastecido de ideias É muito legal Todo mundo fala Não precisa ir todo ano Mas todo ano tem novidade Tem novidade A cidade respira decoração Você vai Num restaurante tem uma montagem Você vai numa loja de roupa Tem... Então, qualquer lugar que você vá Você tem aquele clima gostoso Toda a cidade se movimenta para isso Não é só naquele local Onde tem uma exposição Toda a mistura de pessoas do mundo inteiro É muito interessante Eu acho um... Assim, para mim... É imprescindível Eu acho que é muito legal Quem tem oportunidade Eu acho que vale a pena, assim Para quem está no nosso meio É muito legal E aí, Lu, no teu caso também De visualizar tudo que são tendências Que já estão no primeiro mundo Nós temos, óbvio, a nossa cultura A nossa tradição A nossa brasilidade Que a gente vem falando já há muito tempo Sobre isso Mas muito legal Quando você vê essas peças E você tira ideias E você vai trazer... Sempre tem alguma coisa nova É Isso é muito legal E aí, o que você acha que vai ser uma grande aposta para esse ano? Eu sempre te pergunto isso Tem alguma coisa? Tem, tem Eu acho que... Imagina, eu pergunto isso para quem vive disso É retorno para dentro mesmo É conforto, é aconchego É uma coisa gostosa O design traz isso, né? E o artesanal traz isso São as duas coisas Uma busca, né, Lúcia? Assim, acho que as pessoas ficaram tão tecnológicas Que todo mundo está precisando de acolhimento Está voltando um pouco É a manta gostosa É a cadeira gostosa É tudo gostoso As coisas naturais Olha, você nem me fala, gente Eu arrepio Ó, ó Já aproveitando que serão parceiras de Campinas Decor de novo Você vai fazer que ambiente? Eu vou fazer o living esse ano O casarão é lindo O lugar é super bacana Eu acho que a feira vai ser... A amostra vai ser muito legal E aqui na minha vitrine tem algumas peças Que vão sair diretamente para lá Viu? Quando você for fazer compras da próxima vez Envolver esses nomes assim Compra 10, 20 peças de cada Porque senão você está enrolada Não, não, é tudo exclusivo Ela me telefona É tudo exclusivo É uma encomenda É direcionada E é exclusiva E aí fala para mim Quantos ambientes você vai estar nesse ano? Ah, vários Eu ainda não vi Não é um monte Ela me faz Eu já estive em 30, em 20 Mas hoje eu acho que não é a quantidade É a qualidade Que está me interessando mais Em nenhum momento nesse espaço Nesse universo gigantesco Poderia haver uma parceria de Lúcia Freitas Que não tivesse envolvida a Rita Diniz e a Patrícia Com certeza Não sobreviveria sem elas Nossa Elas são as minhas maravilhosas eternas da vida Jó Sério De 34 anos De loja Dona Nilza Lá atrás Todo mundo E agora essas maravilhosas A vida toda Você chamou a atenção da Dona Nilza E nós nos encontramos no Artefato há pouco tempo Quando ela fez a sua passagem E eu fiquei assim feliz Porque eu percebi no semblante de vocês Essa espiritualidade Sabe Rita? Entender que foi uma passagem De que ela teve uma vida por aqui Fantástica Super feliz Deixou muitos frutos E aí o coração parece que acalma um pouquinho Com certeza Com certeza A gente está bem Lembrando sempre dela Mas feliz Viu? Vamos lá Vocês fizeram esse ambiente Onde nós estamos aqui Tapando Porque são quatro pessoas Mas na edição vai aparecer tudo Me fala o que vocês buscarem E eu vou continuar com a Patrícia Então Uma coisa que a gente usa bastante É esse universo de flores Que a Lúcia costuma ter É verdade Com esse tempo que as pessoas não tem mais As próprias clientes ficam A gente entrega tudo com flores naturais A Rita Mas eu não tenho como conservar E eu venho na Lúcia E acho essas flores tão reais E que a gente usa demais Então a gente resolveu expor Por na vitrine Para que as pessoas conheçam E consigam colocar uma coisa de bom gosto Porque uma flor de plástico é muito feia É Na verdade é uma matéria-prima bacana Mas que tem que ser realmente muito bem Elaborada E aí você sempre vai buscar E vai achar o que tem de melhor Isso é normal Isso já da Lúcia Daí a Patrícia estava me falando De alguns temas importantes Que é madeira Que é essa parte mais rústica E ir para um lado mais rústico Exatamente Usando muita cestaria Madeira Bambu Então E isso vai muito bem Com muitas plantas Muitas flores Vida Vida Exatamente Traz vida para o ambiente Que é o que a gente sempre procura E aí vocês estavam me falando E aí você já pode complementar Que mais ou menos Esse tema vai estar no ambiente do decor de vocês É Esse ano nós vamos fazer morando em Ilhabela Então vai ser um ambiente rústico Né Assim Rústico que eu falo Assim Um rústico elegante Como Ilhabela é Um lugar gostoso De passar férias Passar final de semana E ao mesmo tempo Com materiais despojados Né Pat Materiais naturais Então a gente está usando O eucalipto Aí O MDF imitando a madeira Mas de qualquer jeito O limestone no piso Nada como essas cestarias da Lúcia Que vai entrar super bem E essas cestarias E essa coisa da planta É algo que você defende muito Né Lu Tem Parece que vem da sua alma É impossível imaginar A Lúcia Freitas Casa e design Sempre se reinventando Mas esses temas Nunca vão estar de fora Nunca Sempre tiveram Essa parte do natural Da arte Do artesanato E agora tem um resgate enorme De todo o artesanato brasileiro Do mundo todo Né A cestaria Esse aconchego todo E as cestarias lindas Nossa Rosas Que eu acho que deu um contraste muito legal E orgânicas Né Esse que é o diferencial delas A gente também falou Dessa peça aqui Olha Pega Lu Que você deu até uma dica A respeito disso Que em termos de rusticidade De design É espetacular Ela pode ser usada Como pendurada Na mesa E por aí vai Pendura Põe na mesa Coloca num potiche Em todos os lugares Eu acho simplesmente impressionante E aí com relação a cestarias É legal a gente falar Que tem algumas peças aqui Que eu também tenho na minha casa Que vem um pouco de África Porque se conversa muito Né Essas etnias primitivas Que nós temos Elas de alguma forma Esse inconsciente coletivo Que permeia o conhecimento Vai junto São trabalhos belíssimos Né São Tem da Amazonas Aqui algumas cestas Tem da África E agora Todo mundo tá fazendo cesta Né O mundo acordou pra cesta Então é gostoso Hoje em dia Estão fazendo lá milênios Agora nunca acordou Direto Haja cesta Pra você ver Meu amigo Que a gente tem que voltar Um pouquinho Pras raízes Porque lá tem Segundo a dona Nilza A moda vai A moda vem Então E nós nos vemos então Em breve Não morra de saudade De mim Tá E uma coisa só Pra deixar registrado A chantagem emocional Registrada É muito mais bem feita Do que Não tá no registro Eu quero uma camisa Da Lúcia Feitas Casa Design É Porque eu adorei Eu acho que os meninos Têm que ficar vestidos assim Que eles estão moderníssimos E se porventura Faltar alguém Se quiser me chamar Pra vender Pode ver Beleza Então você já vai ter Essa camiseta Ninguém mais do que eu Fui treinado por você A fazer tudo isso aqui Tá Tu me chama Que eu venho Tá bom Perfeito Combinado É lindo Rita beijo Nos vemos em breve Nos vemos em breve Pessoal Venham conhecer As vitrines Ver como elas montaram Utilizaram todos esses elementos A Lúcia Feitas Casa Design Tá aqui Com todo o seu time Prado especializado Pra receber vocês Com muito carinho Espero que vocês tenham gostado Eu volto já já Com mais Popstation Tchau 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 Tchau